Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Ver o meu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra Ver o meu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra Oh Laurindinha Vem à janela Oh Laurindinha Vem à janela Na minha casa tenho filhos, tenho netos Que Deus me deu para criar e dá deseducação Mas acontece, ninguém fala, ninguém ouve Cada um para o seu lado, não há comunicação Passam horas, dói os postos, não é crack? Que os mantém sintonizados com as redes sociais É uma droga que os vicia e manipula e não se lembram de brincar aos jogos tradicionais Anda cá meu neto, já tenho saudade Abraço ao teu avô, deixa o teu iPad Vais jogar à bola, andar de bicicleta Larga o telemóvel e esquece o tabulete Se eu vai para a guerra É para cá meu neto, já tenho saudade Ele era mais novo, ai, 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 ele está aqui Ele era mais novo, ai, 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 ele está aqui Take that risk and go independent I just turned down since figures On the phone, you was loud, now we're in real life And you're sounding timid The humble chef and swing it The kids these days aren't down for swinging Selling them party drugs I'm the one that got the party pinging I just heard a knock on the door It's six in the morning, my heart beats dipping Beds in the crib, G-checking And asking questions, my maje triples I'm screaming, free all of my ones locked Fuck it, the clock keep ticking Imagine we crooning our OT spot I think that a lot will be different They're calling, I gotta be quick I'm bagging up, yay, and a lottery ticket I can't trust man that chat like y'all I'm thinking they're probably snitches I don't wanna play things safe Nine times out of ten, I'd probably risk it They're showing me love right now But if I was broke, they'd probably switch it Hola, lindinha, vai à janela Hola, lindinha, vai à janela Pero meu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Pero meu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra I'm making sense I'm亀, ai, que ele vai pra guerra That's not a pretty much I'm weak I'm making sense I'm making sense